Confia em mim Confia em mim Confia em mim Porque eu confio em você E aí eu sei que alguns erros cometi Alguns erros você também cometeu Eu pedi desculpa e me arrependi Você é só minha e eu sou só seu Confia em mim Confia em mim Vou te dar uma aliança e você vai ser minha mulher Eu não sei mais viver sem você Eu conto as horas pra poder te ver Longe de tu eu me sinto incompleto Em você eu aprendi a confiar No começo foi difícil mas não desisti Persistir até tudo se acertar Porque outra mulher igual você nunca vai existir Confia em mim Confia em mim Confia em mim Porque eu confio em você E aí eu sei que alguns erros cometi Alguns erros você também cometeu Eu pedi desculpa e me arrependi Você é só minha e eu sou só seu Confia em mim 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 Porque eu confia em mim Porque eu confio em você E aí eu sei que alguns erros cometi Alguns erros você também cometeu Eu pedi desculpa e me arrependi Você é só minha e eu sou só seu Confia em mim 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 Vou te dar uma aliança e você vai ser minha mulher Confia em mim Confia em mim Confia em mim Confia em mim E aí eu sei que alguns erros cometi Alguns erros você também cometeu Eu pedi desculpa e me arrependi Você é só minha e eu sou só seu